Aê, é assim Destrave, aplica palmeia Se tu quer se envolver Aê, é assim Destrave, aplica palmeia Trabalhar pra que se traficar é mais gostoso Se tu quiser formar, fecha com um bonde do clube Se tu quer se envolver Nós capota a breze e o golbolinha Destrave, aplica palmeia Aplica, destrave, aplica palmeia Se tu quer se envolver Aê, é assim Destrave, aplica palmeia Aplica, destrave, aplica palmeia Aplica, destrave, aplica palmeia Nosso bonde é brabo e a firma é rica Destrave, destrave, destrave Aplica palmeia Aplica, destrave, aplica palmeia Se tu quer se envolver Aê, é assim Destrave, aplica palmeia Aplica, 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 destrave, aplica palmeia